Vamos para o nosso último assunto aqui do programa, o apresentador Rodrigo Faro usou as redes sociais nesta quarta-feira para compartilhar imagens dele caracterizado como Silvio Santos, ele vai viver o dono do SBT nos cinemas, gente. Nos stories do Instagram, o Rodrigo Faro mostrou parte dos processos feitos pela equipe de maquiagem e na legenda ele conta que demorou mais de duas horas e meia para terminar a caracterização. Eu adoro o Rodrigo Faro, olha que brilhante que isso, que coisa sensacional isso, estou doido para assistir esse filme no cinema, a gente vai continuar acompanhando, olha isso, olha para quem está nos acompanhando por imagens, o Rodrigo Faro caracterizado como Silvio Santos, esse é o traje do Silvio justamente quando ele está em Orlando, né? Aí ele vai lá assistir um jogo de futebol vestido de pijama, sensacional. Inclusive, esse filme, esse filme do Rodrigo Faro que ele está preparando, se chama Sequestro e ele vai ilustrar justamente o sequestro que o Silvio Santos sofreu no ano de 2001. Então vai ser muito bacana, a gente vai conferir nos cinemas, obviamente que eles estão aí em fase de formatação, gravação, enfim, eu quero saber se vocês gostaram, parece? Eu achei muito parecido. O que vocês acharam, Zoe? Você achou parecido? Mais ou menos. Nossa, eu achei muito parecido. Você está de sacanagem. Eu gostei, achei bom. Bom, o que você achou, Paulo Figueiredo? Está ruim demais? Não, parecido não está, mas a caracterização, o gesto, etc, aí está bom, esse aí de Orlando está com a cara boa. E o importante é também ficar fisicamente idêntico. Ô Paulo, já que você é imitador aqui, você sabe imitar o Silvio Santos? Não sei, vocês não sabem. Deixa com o próximo programa, tem o Alba, tem o Morgado, que são bons imitadores. Muito bem.